4 minuto, 4 minuto, 4 minuto, 4 minuto, 4 minuto, ah tá, tá certo, tá certo, tá certo, é regional Aquele veio com a que vinha de 4, acho que é todos é 3, todos é 3 Aquele veio com a que vinha de 4, acho que é 3, todos é 3 Aquele veio com a que vinha de 5, acho que é 3, todos é 3, todos é 3, todos é 3, todos é 3